Salve, salve galera, beleza? Bartola na área com mais um vídeo, mais um gameplay e hoje Campeonato Brasileiro, primeira rodada aqui no canal, vai rolar Cruzeiro versus São Paulo lá no Mineirão, bagulho, vai ser louco e aqui nós estamos para fazer a primeira partida, nós estamos aqui, é verdade, e bom, hoje chegarei com o Cruzeiro, né? Como eu falo sempre, vai chegar a vez de jogar com São Paulo também, fiquem tranquilos, então tudo nosso, e vamos lá, é, bom, os times estão, de certa forma, bem atualizados, os uniformes também, eu acho, tudo bem, uma bola, vamos com essa mesma aqui, né? Tranquilo, uma dificuldade mais alta, vamos lá, tentar trazer esse esquenta aí dessa simulação para vocês, galera que está chegando agora, muito obrigado, todos sejam bem-vindos ao canal e, como sempre, procedimento de sempre, deixe os comentários, seus palpites e vamos que vai! Um abraço a todos direto de Belo Horizonte, estamos aqui no Mineirão, a casa dos dois grandes de Minas Gerais, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Bom, galera, como vocês podem ver, né? Mais um time aí, brasileiro, são os estágios, duas equipes. É, cara, isso é fantástico, eu vou sempre falar isso porque vale a pena frisar sempre, amara que a Konami me ouça e continue, né? Botando mais estágios brasileiros, colocando mais detalhes, mais possibilidades de edição, que estão no caminho certo, cara, com certeza, né? Ao contrário da concorrência, eles estão no caminho certo, pelo menos em clubes brasileiros, eu acho que isso é muito bom. E, bom, ouçam a acústica disso, como que é legal jogar, né? Com gritos da torcida, com elencos, com jogadores, com os times brasileiros. Isso nos possibilita de fazer um campeonato brasileiro, de certa forma, até bem, bem parecido com a realidade, né? Claro que em solta sempre algumas coisas, mas a gente vai mexendo, vai trabalhando, vai editando e vai fazendo o melhor possível e vai muito bom. Olha essa bola na área! Gosto muito desse estágio, né? Ele foi meio manchado na Copa, infelizmente, porque ela derrota o Brasil, mas é um dos maiores estágios do Brasil também, está entre eles. Deixa os palpites aí, quem vocês acham, hein? Quem vai ser o craque do Brasileirão, quem vai ser o campeão brasileiro, quais os times que vão se classificar para o jogador. Eu sei que é muito cedo, mas é bom sempre ter esse palpite novo de início, o feedback de vocês. Quase cheguei furando ali, hein? Quase cheguei furando a defesa. Tá mole não, não bota lá não. Vamos lá, trabalhando. Ontem eu joguei o Flamengo e o Atlético Mineiro aqui no canal, fiz também um jogo do... Vou até esquecer agora que eu estou concentrado aqui, mas enfim, foi o primeiro jogo, é porque eu conheci Corinthians, né? Tiago Neves, foram dois jogaços, dois partidários, sensacionais. Os palpites voltando com força, né? Melhorando aqui da minha condição. Vai trabalhar. Estão muito bem compactos, velho, no meio de campo são quatro, defesa são quatro, um de quatro, dois, um de quatro. Vai precisar. Vamos ver como é que eles vão se comportar agora na reposição. Espero que eles não façam, vamos lá, marca primeiro, não deixa eles fazer gol, não. Vamos tentar segurar, isso. Olha o São Paulo, que bola, velho. Que bola, chumbo grosso pro gol. Uma bola perigosa. De primeira na veia, com o endereço. Quase que o Tiago Mendes abre o placar aqui no Mineirão. Vamos ficar atentos, hein? Vamos ficar atentos. Ó que bola! O Beleza tá fora do gol, cara. Pera que a gente não pegou a bola, ainda tá com a bola com o nosso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalha. Boa bola jogada. Que lindo, sabeu da guerra, hein? Ah, isolou. Isolou pro escanteio. O Robinho bate essa bola na área, com capricho. Caraca! Faz isso, não. Pra dentro, não, velho. Não tem a barra. Mal jogado ali pro Arrascaeta, não consegui. Tá muito bem marcado lá na frente. O Abelha também. São Paulo trabalha. Realmente tá com postura de não querer fazer muita coisa, nem complicar a minha vida, nem deixar a gente chegar, né? A gente trabalha com essa bola na bola. Não tem com peça nenhuma. Ficando fora de casa. Mas também quando ele vem, vem com o pílido. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da... São Paulo aí de novo. Meu Deus. Mike. Ih, rapaz. Até a Alambretta furou, hein? Oh, meu irmão. Olha o perigo. Olha o São Paulo chegando. Que golaço, velho. Uma falha ali. Tu iria brincar no lateral. Não dá pra brincar no modo mais difícil, cara. No modo mais difícil, não dá pra ficar brincando muito. O jogador não tinha muita habilidade. Não conseguiu concluir a Alambretta. Roubou. Lucas Prato. É matador. Meteu uma curva maliciosa. No cantinho de Fábio. E um a zero São Paulo. Aqui no Mineirão, hein? Será que vai ser a primeira derrota, cara? Olha essa bola. Dá pra defender, hein, Fábio? Eu tô com toda a calma do mundo. Eu podia também ter tido baixado ele. Mas aí ele podia ser expulso. Digou com um toquezinho sutil ali. Olha só. Nossa, a bola com uma curva. Teleguiada no canto. Um a zero tricolor. Vamos lá. Tem muita bola pela frente ainda, galera. Calma. Já tem a vantagem. Pra ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. É o que eles queriam, né? Marcar um golzinho. Já estavam tudo fechados lá atrás. Agora, já estavam fechados. Agora que tem ganho um a zero, vai ser complicado. Ariel Cabral. Não tem dúvida nenhuma. Ô, professor. O cara tá fazendo cupomole. Amarelou, cara. Que isso, cara. O cara fez cupomole ali. Se jogou. Tranquilo, galera. Tranquilo. Vamos lá. Não pode levar mais um. Aí o cara cai. Bem São Paulo, hein? Não gostou. Não gostou. Linha São Paulo com força. Lucas Prato. Não, irmão. Aí não, irmão. Essa lateral tá brava, hein? Bora, 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 bora. Passou, passou, passou ali. Passou ali. Alguém pede. Alguém pede. Ih, rapaz. Nossa. Venceu a linha ali. O juiz não comprou nada. Acabou o primeiro tempo. Tá nos acréscimos. Vem São Paulo trabalhando. Querem saber o São Paulo. Jogando no... Zen. Bem Zen. Termina o primeiro tempo. São Paulo 1x0. Vamos lá, hein? Vamos trabalhar. Muito cuidado, hein? Vamos ver o que a gente tem aqui no banco. Deve ter o Rebosafel Sobbs, né? 3x3. Romero. Vamos Sobbs ali, ó. Botar. Sobbs mais pra cá, velho. O Thiago Neves não apareceu no jogo, hein? Vamos lá, galera. Vamos pro segundo tempo. Tem muita bola pela frente ainda. Vamos com tranquilidade. Tentar empatar logo agora, no início, pra não ter problemas mais pra frente, hein? São Paulo tá jogando muito bem. Tô jogando melhor ainda, digo eu. Não pode botar mais ansiedade. 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 Porque daí é que não vai dar certo mesmo. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Boa, boa. Olha o Robinho. Nossa, cara. O cara já chegou tirando. Tomando controle. Vamos lá, tricolou. Vamos lá, cruzeiro, quer dizer. Cruzeiro. Trabalha em cima. Ai, caramba, velho. Nossa, passo perigoso. Bola, bola, bola. Jogada, hein? Bela jogada. Bela jogada. Pode ser. Era pra ter batido de primeira. Foi arrumar a bola no peito. Pra ter batido de primeira. Tava um voleio na cara do goleiro. Quer dizer, é um voleio na cara do gol, né, cara? Do goleiro é sacanagem. E nem meia. Falta entrosamento, hein? Falta entrosamento. Falta habilidade do Bartolo também. Não tá conseguindo. Vamos lá, hein? Rafael Sobbs. Entrou agora. Entrou na velocidade. Com força. Bota essa bola na frente. Bota essa bola na frente. Rodrigo Caio abriu tudo. Boa, boa. Pode ser uma bola perigosa de cabeça. Aí eu ia no meio de todo mundo. Não comprou nada. Ah, não. Não, irmão. Tu coloca qualquer coisa, cara. Eu tô com uma bola falta. Tá brincando comigo, velho? Olha o São Paulo. Toca bonito. Toca bonito, São Paulo. Que golaço, velho. É do São Paulo. Wesley. Que golaço. Que não é safadão, mas fez um gol safado, hein? Fez um gol safado. Tocou bonito. Bola trabalhada. Tá pintando a primeira derrota do Bartola, hein? Que golaço. Olha que trabalho. Que bola trabalhada, velho. Aquele passe de três dedos ali foi coisa linda, hein? Olha só o passe de três dedos. E deu o voleio que eu não consegui dar lá na frente, né? O jogador foi matar a bola no peito ainda. Cara, isso aí é pra ter feito isso. Chegado chutando, filho. Agora complica, irmãos. Agora complica. 2x0 São Paulo. 2x0 tá bom, mas vamos acabar esse teste. São Paulo deu uma melhora até com o São Paulo Cruzeiro. Deu uma melhora. Girou na hora que eu dei carrinho, cara. Tinha amarelo. Casa caiu, hein? Casa caiu. 2x0. Tem muito jogo pela frente ainda. São Paulo com essa proposta de dar, marcar firme atrás. Está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas passou o objetivo. Hamilton, o técnico percebeu que por dentro tá difícil. É, abre um jogo, né? Complicado o negócio, hein? Complicado o negócio. Se jogou, o juiz já dava falta ali, cara. Ele deu vantagem. O cara se jogou, né? Cara dura. A marcação deles é muito boa, cara. São Paulo tá fazendo um excelente jogo, a máquina, né? No caso. Bota essa bola na área. De cabeça. Tem jeito, hein? Tentando arrumar alguma coisa, né, galera? Tentando arrumar alguma coisa. Vai que... Bota a bola na área, bató. É difícil. Estou muito bem posicionados. Nossa, velho. É chegar na marcação é falta. Aquele jogo que o juiz deu pra cobrar tudo que acontecia é falta. O jogo que não cobra. O jogo que cobra tudo é falta. Vamos lá, né? O Sobis entrou bem. Belíssima bola por alto. Essa bola já era, já... Parei com ela, cara. Parei com ela, porque nenhuma por cima é possível ganhar. Pode ver que eles voltam pra marcar, se fecham muito bem. E no contra-ataque são perigosos. E vem São Paulo de novo. Mas agora que tá com uma mãe... Nossa! Entre as pernas, rapaz. Que é isso, filho? É aquele jogo que... Rapaz, não é normal eu perco 2x0. Normalmente quando eu perco eu perco de 1x0, uma 2x0. Eu não me lembro de ter perdido 2x0, mas... Assim é o futebol. Faz parte. Eu tenho muito jogo pela frente ainda. Eu não posso perder demais. E tu que tá coisa? E tu que tá coisa, meus amigos? Olha como eu estou marcando lateral mesmo. Estou marcando minha saída de bola. O jogo é rápido, mas... Sempre tem alguém marcando o meu último passo. E deu uma bancada, pancada. Eu ia deixar o Rafael só de titular, galera. Eu acho que seria bem mais vantajoso. A gente vai aprendendo. No próximo jogo eu vou dar umas mexidas aí. Tá acabando a bateria. Controle. O jogo tá acabando já também. 2x0 no Mineirão. São Paulo ganhando. Será que vai ser isso mesmo, galera? No dia do jogo? Será que vai acontecer isso mesmo? Será? A gente não sabe, né? Tudo pode acontecer. Ah, pita o árbitro. Termina a partida. 2x0 no São Paulo. Merecido, cara. Merecido. Tem que saber perder. Tem que saber perder. E quando a gente perde, é isso. Jogaram muito melhor. Verenceram. E faz parte. Faz parte da oitava arte. Aquele abraço, meus amigos. Até o próximo vídeo. Gostou daquela curtida, aquela comentada? Compartilha se for possível. Se não for inscrito, se inscreva. Tudo de melhor. E um forte abraço aí para os cruzeirenses e para os tricolores da cidade de São Paulo. Valeu. Eu fui. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto